E estão à disposição da justiça cinco pessoas que foram presas ontem em Rio Preto por tráfico de drogas. O caso foi no Distrito Industrial. De acordo com os policiais, os suspeitos foram flagrados transferindo tabletes de maconha deste carro para outro veículo. Eles estavam estacionados na Avenida Feliciano Sales Cunha, em Rio Preto. A droga estava escondida em sacos plásticos. No total foram aproximadamente 100 quilos de drogas. Além do entorpecente, os policiais apreenderam nove aparelhos celulares e mais de R$ 11 mil em dinheiro. Ainda segundo a polícia, um dos veículos utilizados pelos traficantes foi roubado em São Vicente, litoral de São Paulo. Os cinco suspeitos, três homens e duas mulheres, são de Ponta Porã, Mato Grosso do Sul. A droga apreendida está avaliada em cerca de R$ 90 mil. Eles foram levados para a Central de Flagrantes e autuados por tráfico de drogas.